Fala rapaziada, eu tô aqui no trenzinho, o trem Volute Está aqui em Patinga de novo Aqui é uns minutinhos, fiz a viajar E é isso galera, fica no vídeo, o vídeo tá top Estamos aqui na garagem, antiga garagem do trem Volute Agora é de GV Fala rapaziada, se inscreva no canal aí, deixa o like Deixa vários likes, tamo junto galera, inscreve no canal Deixa vários likes Diego Soares, tamo junto galera Deixa vários likes, que o vídeo tá pesado O vídeo, o vlog né, tá pesado Estamos aqui na rua O vídeo tá top Vamos junto galera, bora pro vídeo Fala rapaziada, eu mais um Vitinho Vai mostrar agora as roupas e a máscara dos personagens É o Vitinho, mostra o pessoal Olha aí galera, corpona Filma aqui Corpona rapaziada Mostra forte, corpona aqui Olha aí rapaziada Novinha Filma toda galera Agora mostra a roupa toda Olha aí rapaziada Tá pouco a vida novinha Tá lá o tronco não, o pessoal tá mecendo ele lá O canal Diego Soares é sucesso Se inscreve aqui rapaziada O Vitinho tá filmando Tá filmando ou não né Mostrando aí pra vocês Pedaleira A luva Luva Tá o Chapolin Rapaziada Rapaziada Tem o Chapolin Dá um salve Gordinho Tem o Chapolin O Chaves Olha o Chaves aí galera Mostra a chave pra aí Gente E aí Guarda lá Se não daqui a pouco O Gordinho vai estar com tanto de boneco segurando Qual que é agora Qual que é Chiquinha Tem a Chiquinha Me dá amor demais Vai moço Você é fêmea Esse cordão aí Seu é bom O meu também era Você não é de prata não Tem muito boneco aí Que eu tô vendo Olha os pneus Olha os pneus Olha o papai Olha o papai Mostra os trens tudo Vitinho Vitinho tá despecotando Então mostra pra vocês galera Segura aí gordinho Olha o Gordinho Olha o Chaves Esse aqui Que é meu do plano Do O que é Rapaziada Quem não viu O vídeo do boquinho aí Acesse aí no canal Que vai estar aí Olha o papai Mostra ele Mostra o papai Pra mim tirar uma foto aqui Olha o papai Esse papai é doido Tem que mostrar mais de perto Levinho Olha Olha aí Top de linha A roupa galera Essa é a roupa do Pica-pau Pica-pau Essa é a roupa aí também Pode usar também No fofão Aí ó Jaleco Acho que isso aí é jaleco Do É fofão Sei que era jaleco Aí roupa do fofão galera É É mesmo O papai tá aí Trem volútil ali Tem mais boneca aí Tem Ali também tem Tem um pica-pau É pica-pau mesmo Daqui deu pra ver E ele é bicudo Aí o pica-pau Ih Gigante O botãozinho vai falar de pica-pau Vira aqui Vamos tirar uma foto dele Olha aí Pica-pau Aí galera Deixa ele aí depois que eu vou gravar um vídeo só dele Mostrando como é um pica-pau Olha aí rapaziada Rapaziada também temos o Liud Liud É Luíde Esse é top aqui ó Olha aí rapaziada Temos o Luíde Luíde Aí ó De novo Vim segura aí Mostra aí pra galerada Olha aí ó Estamos o Luíde O Luíde O Luíde O Luíde tá aí As roupas do personagem Tá tudo aí Os trem tudo aí Trem volútil Viremos aqui também O Mário Rapaziada Mário da carreta Da alegria E furacão Eu gosto Mário Bros Irmão do O Luíde O Luíde Temos ali o Vandinho Mostra o Júlio Aí Tá aí galera Fica no vlog Rapaziada Também temos as roupas Que é roupa do Ben 10 Tem uma roupa do Ben 10 Tem uma roupa do Ben 10 Onde quer dar beijo Onde quer dar beijo A roupa do Ben 10 Tem uma roupa do Ben 10 Aí ó Essa é a blusa Né Essa aqui é a roupa Vitinho aí Dá um salve Vitinho Aí ó Também temos a roupa Quem é essa roupa do Ben 10 Quem é essa roupa do Ben 10 Azul Azul Não acha Não acha Não acha Aí ó Tem uma sacola preta Mas ele dá um salve Dá um salve aí É Depois você vai ao canal lá Aí rapaziada Temos a roupa também Um fofão né Ih Vitinho Aí ó Vai segurando Que o vlog tá pesado É Que fofone Pode usar também na Chiquinha né Aí a roupa do Você é de que? Fofona Ah é fofona A saia da fofona Não né Não é fofona não Não sei o que que é isso aí Ah não sei o que é isso aí não É o Chave Ai você é do Hollywood moço Você é do Hollywood É do Chave Ah é mesmo do Chave Gente pode passar lá Do Chave Dá pra usar em tudo Ah é Ah é Ah é Ah é Ah é Ah é isso é da chiquinha Olha o saco Olha o saco junto Vai, Vitinho Aí Temos a roupa também Aí, ó Do Mário, roupa do Mário, galera Roupa do Mário O dia ficar grandão, tá? Dá bom aí, ó Tem essa roupa aqui, vai tirando aqui, Vitinho Essa daí, do Chaves Vai dar pro gordinho, o gordinho vai colocando, viu? Aí, ó Essa é a blusa do Chaves Roupa aí pode usar em qualquer boneco, né? Roupa também Estrela Tem a blusa também Esse aí já mostrou, tia Ah, é a blusa do Fofão Tá ali, mais uma blusa Nossa, saia Tem roupa demais, tá, menino? Toma, sai da Fofona É, sai da Fofona Ruda, roda Tem essa roupa aí também, galera Tem a faixa Roupa do Luíde Roupa do Luíde Olha o Fofão Roupa do Fofão Ô, Bilhão, só a calça, viu? Olha a faixinha Faixa A bruxa do B10 No Vitinho Vitinho que pulava pelo, ó É Essa é doida Só as doidas, tá? Pega, essa calça roxa Calça do patati É Essa aí é doida Olha aí, rapaz Toma Deixa a bruxa branca Toma cá, toma Baixa aqui Blusa do Chaves Blusa do Chaves Deixa a bruxa Ó, valeu pro Márcio Chegou, deu Márcio E rodou aqui ontem Rodou aqui ontem Na onde? Que lugar? Aí, ó Você tava também, Vitinho? Tá aí, rapaziada Acompanha o vlog Que ele tá pesado Acabou, Vitinho, a roupa Aí, rapaziada Tudo aí Tá aí, galera Tá aí, galera O 3D é bom O Gordinho tá aí Muito presente O Gordinho tá aí O Gordinho tá aí Garagem da nova carreira Alegria Caixa de som Tudo top Tudo novo Que legal Que legal Paredão JM O som bate pesado Aqui o sistema é bruto Por isso que é respeitado Paredão JM O som bate pesado Aqui o sistema é bruto Por isso que é respeitado Limoeiro do Norte Estado Ceará Paredão JM Faz a galera agitar Com 20 alto-falantes 16 cornetão Potência e qualidade Pressão, pressão, pressão Iluminação a laser Rodão aro 17 Paredão JM Todo mundo já conhece Equipe Elison Limoeiro do Norte Competência de verdade Aqui o som bate mais forte Paredão JM O som bate pesado Aqui o sistema é bruto Por isso que é respeitado Paredão JM O som bate pesado Aqui o sistema é bruto Por isso que é respeitado Tchau Música 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 Paredão JM Música Paredão JM Paredão JM Paredão JM O som bate pesado Aqui o sistema é bruto Por isso que é respeitado Paredão JM O som bate pesado Aqui o sistema é bruto Por isso que é respeitado Música Música E é isso Ativa o sininho Compartilha não E é isso rapaziada O vídeo está aí Se inscreve Deixe muito like E vambora Diego Soares Melhor canal que tem Vambora rapaziada Tamo junto Até o próximo vídeo Música Música